Mocci, olha que caso revoltante. O homem de 27 anos foi preso após tentar agredir a própria mãe em Porto Nacional. Depois da minha revolta aqui, eu dispenso boa tarde para todo mundo. Mocci, segundo a polícia militar, ele chegou em casa agressivo e atacou a vítima de 52 anos que defendia os netos. O caso foi no setor Praia Bela. Militares do 5º Batalhão foram chamados pela vítima, que relatou que o filho teria tentado agredir seus netos e, ao impedi-lo, o homem passou a fazer agressões verbais. Durante a confusão, houve briga com o contato físico entre mãe e filho, Mocci. Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem tentou fugir, mas foi capturado. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil. É com você, Mocci.